A Terra terá alguns encontros relativamente próximos com asteroides nos próximos dias. De acordo com o Laboratório de Propulsão a Jato da Administração Nacional de Aeronáutica do Espaço da NASA, cinco asteroides fazem uma aproximação à Terra, um deles tem aproximadamente 190 metros. Para referência, o Monumento a Washington nos Estados Unidos tem quase 170 metros de altura. Mas antes de passar estas informações por completo, é bom que você assista este vídeo até o final, porque vamos trazer aqui muitas informações relevantes sobre asteroides que você precisa ficar por dentro. O maior asteroide 2021 KT-1 se aproximará da Terra em 1º de junho, chegando a 370 milhões de quilômetros da Terra. Isso pode parecer longe, mas a NASA considera qualquer asteroide dentro de 400 milhões de quilômetros da Terra e maior que 150 metros como potencialmente perigoso. A NASA está observando os asteroides, mas não disse que atingirá diretamente a Terra. Estes asteroides menores se aproximam da Terra esta semana. Estes virão aproximadamente a 200 milhões e 350 milhões de quilômetros da Terra. Estes asteroides são do tamanho de uma casa média. Além do maior, o asteroide KT-1 de 2021, outro asteroide menor chegará a 700 milhões de quilômetros da Terra em 1º de junho. O menor é do tamanho de um avião comercial. O painel do relógio de asteroides da NASA rastreia asteroides e cometas que farão aproximações relativamente próximas à Terra. O painel geralmente mostra as próximas cinco aproximações da Terra. A distância média entre a Terra e a Lua é de cerca de 385 mil quilômetros, de acordo com a NASA. Os asteroides são corpos rochosos de estrutura metálica que orbitam em torno do Sol com os planetas, mas que possuem uma massa muito pequena em comparação a eles. Seu diâmetro pode alcançar centenas de quilômetros, mas também pode ser de alguns poucos metros. Não costumam ter uma forma definida, apresentando as mais diversas aparências. Existem duas teorias que apontam o seu surgimento e formação. A primeira, mais aceita pela comunidade científica, afirma que os asteroides se formaram a partir de explosões que dão origem ao nosso sistema solar e que não se fundiram a nenhuma massa de nenhum planeta. A segunda afirma que eles se formaram a partir de restos e detritos de planetas ou parte deles. Resultantes da colisão entre dois corpos celestes Os asteroides foram descobertos após Johann Titus e Johann's boat determinarem a possibilidade matemática de haver um planeta orbitando em torno do Sol entre Marte e Júpiter. Em 1801, Giuseppe Piazzi descobriu um corpo nessa região, ao qual foi dado o nome de Ceres. Entretanto, sua massa era menor e suas formas eram bem diferentes dos planetas comuns. Mais tarde, outros corpos semelhantes em tamanho menor foram descobertos na região próxima a Ceres e a eles foram dados o nome de asteroides. Você sabia que todos os dias a Terra é atingida por asteroides? O bom é que eles geralmente possuem dimensões muito pequenas, praticamente insignificantes, não sendo capazes de provocar qualquer alteração no planeta. Geralmente, eles são destruídos ao entrar em choque com a atmosfera e não chegam a atingir o solo. Em 1909, um asteroide com o tamanho equivalente a um campo de futebol atingiu a Terra e explodiu em nossa atmosfera. A explosão provocou abalos que destruíram mais de 2 mil quilômetros quadrados na Sibéria. Outro asteroide, dessa vez com o tamanho de dois campos de futebol, vem causando muita polêmica, preocupações e teorias da conspiração. O Apophis tem cerca de 250 metros de diâmetro e 45 milhões de toneladas. Caso atinja a Terra, seria capaz de destruir facilmente uma grande cidade, pois teria um poder destrutivo muitas vezes maior que uma bomba atômica. No entanto, para os cientistas, a possibilidade de ele atingir a Terra é quase nula. Apesar disso, alguns afirmam que ele irá nos atingir em 2036, apesar de a maioria afirmar ao contrário. Asteroides podem se transformar em luas ou satélites naturais. Estimam-se que muitas luas de diversos planetas tenham surgido dessa forma. Um exemplo bastante conhecido entre os astrônomos é Phobos, que orbita ao redor de Marte. Asteroides também podem possuir suas luas. Alguns asteroides são tão grandes que possuem campo gravitacional, o suficiente para atrair outros corpos celestes. Um exemplo é o asteroide Ida, que possui a sua própria lua, que foi chamada de Dactilo. E aí, muito bom vocês não acham? Compartilhem este vídeo com seus amigos e faça seu comentário e dê o seu like. E não esqueça de apertar o sininho para receber notificações de outros vídeos de nosso canal. E um grande abraço deste amigo que vos fala, Dalton Júnior. E até o próximo vídeo.